Vamos falar de coisa boa, em outubro, Floripa vai receber mais uma edição da Mostra de Cinema Infantil. A lista dos filmes que vão ser exibidos por lá foi divulgada, entre eles, produções aqui de Santa Catarina, de países diversos, até a Inacloque foi em busca de mais detalhes. A 23ª Mostra de Cinema Infantil já divulgou os filmes selecionados para a edição de 2024, entre eles, muitas produções catarinenses. A gente trabalha muito com a questão da importância das diferenças, de aceitar as diferenças. Então, além de a gente mostrar filmes do Brasil inteiro, região norte, nordeste, sudeste, além de a gente mostrar a cultura brasileira, a gente mostra a cultura internacional de outros países. Então, a gente exibe filmes do Irã, a gente exibe filmes do Canadá, da Austrália, da África, do Sul. Um dos selecionados é o documentário Vem Cá, Meu Boi, a Costa da Lagoa e seu boi de mamão. Esse curta-metragem foi feito inteiramente pelas crianças do 3º e 4º ano da Escola Básica Municipal Costa da Lagoa. A gente foi indo para a escola sem ter um objetivo definido, um produto definido para ser criado. O projeto de extensão leva estudantes de jornalismo para comunidades tradicionais ou comunidades vulnerabilizadas, no intuito de mostrar para elas ferramentas de comunicação para construção de mensagens que elas tenham interesse de criar. E, nesse caso, as crianças da escola do 3º e 4º ano escolheram falar sobre o boi de mamão e elas mostravam muita gana de que outras pessoas vissem o que elas tinham para dizer. Então, elas nos pediam que queriam colocar isso na televisão. Por isso que a gente decidiu, então, escrever o documentário na mostra. Não é trabalhar para as crianças, não é trabalhar com as crianças, né? Então, deixar as crianças liderarem o processo. É claro que com o nosso apoio para isso. Então, a gente levando conhecimento para elas sobre jornalismo, né? Mas elas decidindo o que fazer com esse conhecimento. Toda a produção levou mais de um ano para ficar pronta. Sem financiamento, mas com muita criatividade, o documentário permitiu que as crianças contassem a história do boi de mamão da Costa da Lagoa, que tem suas particularidades e personagens próprios. No dia a dia, o processo, a gente não teve grandes dificuldades. Foi tudo tão natural, né? Tudo bem genuíno, muito criativo, muito alegre. As crianças trouxeram muitas ideias, né? A gente foi contribuindo a partir daquilo que a gente tinha de conhecimento. Eu, como professor de tecnologia educacional, né? Fui fazendo pesquisas com eles, né? Trabalhando bem de acordo com o centro de interesse deles. A Costa da Lagoa, ela apareceu para a gente, né? Apareceu para a gente, para a professora Nali, que estava desenvolvendo o trabalho com as crianças lá e que nos convidou. Mas a partir do momento que a gente chegou na Costa, a gente percebeu que tinha uma singularidade ali que faria com que dessa vez a gente desenvolvesse um projeto diferente dos que a gente já tinha feito, né? Porque as comunidades, elas têm isso. As comunidades, elas são muito únicas. Em todo esse período, o projeto não tem nenhum tipo de financiamento. A gente tem duas bolsas de extensão que são da universidade, mas todo o custo de produção do documentário, na verdade, foi financiado pelas professoras coordenadoras do projeto. Agora, com tudo pronto, a expectativa está alta para a mostra de cinema infantil. E a professora Nali ressalta os benefícios que o documentário trouxe para os alunos da escola. Muitos benefícios, assim, né? Tinha muitas crianças, como é natural num grupo, bastante tímidas, né? Então, essas crianças conseguiram se expressar. O respeito, né? Porque a gente erra. Está falando ali, daqui a pouco, né? Tem um erro, enfim. As crianças conseguiram trabalhar essa questão da empatia com aquele colega que estava ali se expressando. A questão da comunicação, da oralidade, né? Então, muitos, eles finalizaram, iniciaram o ano de um jeitinho, né? E terminaram o ano com produções, né? Com criações artísticas que eles também desenharam, né? Também foi feito um material gráfico para que as gurias também pudessem estar utilizando na edição, né? Na produção do documentário, né? Acho que só tiveram benefícios, assim, né? Principalmente nesse cunho educativo. A gente está muito feliz. As crianças estão vibrantes, né? Porque elas vão à mostra como audiência todos os anos, né? Como a escola vai assistir. E aí elas vão ver que elas podem assistir elas mesmas, né? Que aquele lugar em que elas iam para consumir, para enaltecer outros, também é um lugar em que elas podem ser vistas. Então, isso está sendo muito legal de testemunhar. Já são 23 anos de mostra de cinema infantil de Florianópolis. E além do documentário da Costa da Lagoa, outros 78 filmes também serão exibidos nos oito dias de evento. O que a gente promove é inclusão social e inclusão cultural, né? A inclusão social a partir do cinema. Então, a mostra hoje, ela é um pacote, assim, de boas intenções, de querer trazer todo mundo, que a criança se sinta favorecida, assim. A criança, quando entra na mostra, é muito linda. A gente deixa isso aqui, a gente transforma num centro cultural para a infância. E elas entram aqui, elas, ah, isso é para mim, eu mereço, né? Porque tem tanta criança que não tem acesso a nada. E mesmo as que tem, acabam não usufruindo. É um programa com tanta qualidade cultural, né? Dessa vez, o SIC, que é o Centro Integrado de Cultura, localizado no bairro Agronômica, é quem recebe o evento, que começa no dia 12 de outubro, Dia das Crianças. A mostra, ela é completamente gratuita. Ela vai acontecer, a abertura dela no Dia das Crianças, dia 12 de outubro, é o nosso presente para a criança. Vai ter muitos filmes, vão ter oficinas para as crianças aprenderem a fazer cinema, pipoca de graça, palquinho da mostra, show de encerramento, tudo é gratuito. É assim, a mostra é um presente para todas as crianças da cidade.